E aí, vamos nessa? Vamos lá Vamos por agora Vamos lá E aí, garoto Vamos lá E aí, garoto E aí, garoto E aí, garoto Muito bom E aí, Robson Muito Robson Na queda livre Mandou um saltão maravilhoso Obrigado pela confiança É isso aí, menino Até o próximo salto Até o segundo Valeu Queda livre E aí, go